O que eu vou fazer? Eu tava bem nessa parte aqui, na hora que a energia acabou, ela tá na boleta, tá lá em cima. Tá, isso aqui de alguma forma gira. Se eu conseguir energizar isso, acho que posso fazer girar. Não. Expelharmos. Incendio. Náquio. Lumos. Também é o medo a gente não ter, é, o feitiço correto para isso aqui. E aí 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 É isso tem uma mariposa gravada igual da porta. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, espera aí, o que se a gente ir? Boa, está aí agora Tá, tem algum esquema aqui Depulso Olha os que mudam Lomos A dicasinha ali foi boa, viu? E aí, boa GG GG de só alegria Não Também não Ah, ele consegue sozinho Tá, a gente tem dois caminhos aqui Tem de campo aí pra lá Não, aqui é só um extra Cumprindo É, eu não curti isso não hein galera Tá, aqui ó Tá, aqui ó Preciso fazer aquela plataforma vir até aqui Mas como? Mas como? Assim? Ó Vai ser nova pra mim Vai ser nova pra mim Debaixo não é nada, acho que foi só isso mesmo Vamos voltar O que é isso pendurado? Parece instável Parece que tem coisa boa Não tem nada Parece que tem coisa boa Não tem nada Que tem Que tem Que tem Que tem Leviosa Que tem Um coisinho Daí de lá É É É É Pra baixo mesmo hein É É Pra baixo mesmo hein Ainda bem que era... Mandando pra lá então vamos vir pra cá então Ah esse par aqui é a volta É aqui ó, aqui é a volta mesmo Beleza, já sabemos como é a volta Hummm, a cara que vai em batalha aqui Incendio Incendio Globos Nossa Isso tá rápido mesmo Incendio Que mesmo Que mesmo Não sta Acém Não está Cumprir Incendio Experiores Cumprindo Experiores Cumprindo Incendio Cumprindo Experiores Cumprindo Incendio É Eu não pego isso aqui Incendio Lomus Vamos ver pra onde Pra cá Ah Beleza Isso parece ser ainda mais complicado Nossa é aqui que pega Tá Lomus Aqui Aqui Lomus! Fazer isso girar deve erguer a plataforma. Só pode ser isso. Eu posso botar ela aqui né? Mas como é que eu faço para buscá-la? Se eu subisse aqui... Depois eu não subo mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pera aí. Então vamos só pegar esse aqui ó. Vou botar ali. Caramba. Fiz errado ainda o bagulho. Isso. Isso. Lomus! Lomus! É. Dá não. Lomus! 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 Ah agora que eu percebi Lomos Lomos O que é isso em Tá, vai tirar os outros daqui também Lomos Nossa senhora Lomos Ae A sepultura da bruxa Lodgok disse que o elmo está no sarcófago 3 Lostizo Ele Com frigo Reveio Um cinzaia morto O resto do grupo deve ter furo Vou mostrar isso ao Lodgok Opa Peraí galera, antes da gente continuar Beleza Vamos pesquisar Vamos botar um pouquinho só, mas tá bom Eu sei que tem um mecanismo pra abrir a porta Ó, até de noite Cheguei, tá vididinho galera O sarcófago foi saqueado Não encontrei o Elmão, apenas um cinzal morto Maldição, chegamos tarde demais Precisamos encontrá-lo antes que Hulk Wood possa usá-lo para cair Nas graças de Rembroke Eles têm um acampamento aqui perto Mas não posso ir com você Meus dias de luta Ficaram para trás Vou até lá agora Ótimo Não temos tempo a perder Encontre o Elmo antes de Hulk Wood Ou vamos perder nossa vantagem contra Rembroke Ainda que ela seja pequena Só de pensar que aqueles ladrões miseráveis estão com a Relíquia Lodgog, o que devemos fazer com os ladrões do Elmo? Não temos escolha a não ser impedi-los Encontre o acampamento e dê um fim neles Encontre o Elmo antes de Hulk Wood Ou vamos perder nossa vantagem contra Rembroke Ainda que ela seja pequena Tá Bode ser burranha essa galera Com o Pringo Com o Pringo Com o Pringo O jogo está escuro mesmo, tá galera? Com o Pringo Essa pédol já viram dias melhores Com o Pringo 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 Tá, já já continuo com a minha Mais um monte de osso Ráfio Opa Com fringo Com fringo Com fringo Incêndio Com fringo Incêndio Com fringo Com fringo Eita O bicho pegou aqui, viu Não chego mais que isso não Não foi tão difícil assim Tá, beleza Mais magia ancestral Tchau 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 Tá Tá bom Deu pra sair Beleza Pequeno desvio na missão Mas tá de boa Tá, tem essas magia aqui Tá legal Tchau Tchau Isso vai ser divertido Eu acho que É isso que tá muito longe Vou olhar no mapa primeiro As vezes eu teria que ela Numa de boa Será que é um negócio assim lá onde ajuda você perdeu as botas Mas é perto Lá estão eles Os Sinzais Comprindo Você resgatou a Nora Tread Nossa senhora Então você quer mais Incendio Depequei Incendio Comprindo Comprindo Incendio Expelliados Deia capir expulso Power Música Nossa senhora Quê? Quê? Pensa que podia se esconder de lá Comprindo 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 Nossa senhora Isso aqui tá Nossa eu ainda errei o bagulho Comprindo Comprindo Estubefada Comprindo 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 Se Comprindo 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 Expulso! Enfilear porta de frio emissivo! Revele-o! Pulando ali! Ai ai! Muitos amigos! Impressionante! Expelliarmos! Com o primo! Pena que ninguém viu isso! Mais rápido né galera? Não tem como saber o que me espera lá dentro! Aí! Muito bem! Isso vai impressionar o Remrock! O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava! As gravuras! O contorno do perfil! Extraordinário! Ele é maravilhoso Lord Gok! Entendo porque eu queria de volta! Os ladrões deveriam agradecer a você! Muitos duendes matariam por este elmo! Ah! Então eu fico feliz em me livrar dele! Obrigado! Isso deve ganhar a confiança de Remrock! Levarei para ele imediatamente! Talvez o distraia de sua busca! Que busca? É só uma intuição! Você me impressionou! Jovem! Fiz bem em confiar em você! Conversaremos depois! É melhor não contar a ninguém sobre o nosso acordo! Muitos não acreditarão que nossos objetivos estão alinhados! Em todos os lugares me dirão que seus objetivos estão alinhados! E eles vão conseguirmos alinhados! Tem que sair de fora! O que é essa é uma ilusão! É melhor não! O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? A minha inclina é a minha filha? O que é que é? É isso!!! O que é isso? O que é que eu acho que é o seu, Hogwarts e ela não tem sido a mesma. Vou aceitar a sua promessa de visitá-la comigo. Vou pra Felde... Revele-o. Então espero você lá. Fica ao som de Hogwarts. Aliás, espero que esteja indo bem com a maldição de explosão. Ainda é uma das minhas favoritas. Agora que já assistiu a aula de criaturas, pedi para o Dick te ajudar a usar a vida e aprofundar seus estudos sobre isso. Encontre-o lá quando puder. Não tenho notícias do meu tio rolando há algum tempo e eu estou morrendo de preocupação. Rolando? Podemos se encontrar no pátio? Caraca! Pancada de coisa que você vai com a gente fazer? Também são as missões principais e secundárias. Tem duas principais. É galera, mas vai ficar para o próximo episódio. Então se inscreva no canal. Dê aqui a joinha marota para ajudar. Valeu, falou e fui! E aí E aí Obrigado.